Em primeiro lugar, a gente queria dizer o seguinte, o problema de drenagem, o Pouso Alegre como um todo tem problema de drenagem. A maioria, mesmo os bairros centrais e tal, tem problema de drenagem, sérios. Porque foi feito só drenagem superficial. É raro a rua ou a região da cidade que tenha alguma drenagem subterrânea, com bueiros e tal. Então é difícil. Nós estamos fazendo, nesse momento, o plano de saneamento, que o governo federal, inclusive, exige dos municípios esse plano. É um plano muito importante. Então os moradores, em primeiro lugar, nos ajudem nisso. Entrem no site da prefeitura, lá tem a oportunidade de colocar o nome da rua, tudo direitinho, aonde acontece o problema. Porque nós estamos levantando esse problema na cidade como um todo. Vamos fazer uma análise, vamos fazer assembleias nas regiões da cidade, para poder levantar todos os problemas da cidade. Depois vamos buscar soluções para isso, um projeto que busque as devidas soluções. E vamos ainda captar os recursos para fazer as obras necessárias. Para a questão do Califórnia, acho que é importante a participação no plano e se, talvez, colocando isso no plano e buscar conversar na Secretaria de Obras, se tem alguma medida mitigadora dessa situação provisória, que possa ser feito, e que possa ser feito sem muitos recursos, porque senão você gasta um monte de recursos numa obra para resolver o problema de um bairro, de uma pequena região da cidade, mas é um problema da cidade como um todo. Então, nós temos que pensar no global para também as soluções serem mais eficazes. Obrigado. 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 Obrigado.